Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, ou você também chegando aí pela primeira vez no canal. Uma pergunta, alguém tem essa moedinha linda, comemorativa de um cruzeiro? Ah, daí, moeda do mapa do Brasil, moeda de duas caras, porque tem a... Traz aqui uma figura do Dom Pedro I e o presidente Emílio Garrastas, o Médici, que é uma moeda comemorativa do Sesc Centenário de Independência, moeda do ano de 1972. Então, 1822, 1972, uma moeda de níquel, não é cupro-níquel, não é alumínio, é uma moeda de níquel. Ó, pegam no imã, ok? Eu vou estar trazendo tudo, tudo sobre essa moeda, a quantidade de tiragem, os valores dela em circulação normal, MBC, Soberba, Flor de Cunho. Tem moedas raríssimas aí, sem inscrição de bordo. Tem moeda espelhada, tem moeda à prova, tem reverso horizontal, tem reverso invertido. Muita coisa que você não conhecia, de fato, de realidade, em relação a essa moeda. Quando eu falo de bordo liso, porque essas moedas vêm escrito aqui no bordo, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui. Ó, Sesc Centenário de Independência. Então, Sesc Centenário de Independência. E tem moeda que tem o bordo totalmente liso. Então, quem tem essas moedas, dá uma olhadinha. Se tiver bordo liso, bingo, moeda da sorte, moeda rara. Eu vou mostrando o valor. Deve trabalhar com dois catálogos. Do Vieira, que traz os valores mais recentes. É o catálogo desse ano, se é agora em julho desse ano. Mas ele não traz a quantidade de tiragem e outros detalhes. E eu vou mostrar no catálogo do Rodrigo Maldonado outros detalhes mais importantes em relação a essas moedas. Que não traz no Vieira e a quantidade de tiragem. Então, a gente aqui trabalha de uma forma clara. Mas a gente junta tudo para trazer o melhor de informação possível para vocês. Que aqui eu quero o seguinte. Que você chegue no final do vídeo e bata no peito. Caramba, eu vi um vídeo. O cara explicou direitinho. Aprendi muito com esse cara. Eu vou ver esse vídeo novo. Eu vou dar o like. Vou dar o joinha para esse cara. Eu vou me inscrever no canal dele. Então, se você não é inscrito, está aí a oportunidade. Venha para cá. Venha fazer parte desses mais de 170 mil inscritos. Que quem vos fala, o professor Josué Filho. Que criou esse canal aí há pouco mais. De três anos. Trazendo o melhor da Numismática para vocês. A gente pesquisa. A gente trabalha. Cai para dentro de verdade. Investe. Traz catálogo para cá. Para trazer as melhores informações que tem de mais recente. E tem moedas antigas com descobertas. É que antigamente não tinha internet. Não tinha esse negócio de catálogo. Então, tem muita coisa assim guardada. Não digo enterrada. Mas guardada aí. Brasil afora. Para ser descoberto. E muitas coisas estão sendo descobertas. E de repente você tem uma moeda dessa em casa. Ou alguém da tua família. E de repente não sabe a respeito da moeda. Por falta de informação. A moeda fica aí num canto de gaveta. Numa caixinha. Num armário. E vai passando de geração a geração. E ninguém se usufrui desse bem-estar. Dessa sorte que está na família. Então, estou aqui para mostrar isso para vocês. Fica aí o convite também para me seguir em todas as redes sociais. Todo dia eu posto vídeo de manhã, tarde, à noite. Agora mesmo já. Esse vídeo estou gravando agora à noite. Oito e pouca da noite. Já botei vídeo lá nas redes sociais. Daqui a pouco acabar aqui. Eu vou colocar mais. Com mais de 3.500 vídeos. Eu trabalhei a beça para trazer melhor. Dando uma matemática para vocês. E para facilitar. Eu fatiei em playlists. Então, tem várias playlists no canal. Quer ver um exemplo? Você, digamos que queira ver uma moedinha de prata. Então, essa aqui. A moeda de prata de 20 cruzeiros. A moeda de prata de 20 cruzeiros. Ele tem a playlist só de moeda de prata. Tem mais de 30 vídeos só de moeda de prata. Você quer ver a moeda de cobra do Império. X-Rex. Brasil Colônia. Do Império do Brasil. Tem uma playlist só de moeda de cobre e bronze. Você quer ver moedas da Rainha. Moedas da França. Da Itália. Da Inglaterra. De Portugal. Do Euro. Moedas antigas. Da África. Qualquer país do mundo tem. Duas playlists com mais de 100 vídeos só de moedas e cédulas internacionais. Mas também. Quer ver? Se você quiser ver moeda americana. Lincoln Center. Qual é a maior diante dos Estados Unidos? Uma playlist especial exclusiva com mais de 40 vídeos só de moedas americanas. Você não precisa ir em lugar nenhum. Você vai aprender tudo sobre moeda americana. As três casas de moedas. Cala Sheldon. Tudo isso você vai aprender na playlist do canal Relíquias Históricas. O investimento, valores corrigidos, atualizados. Eu vou mostrar os dois catálogos com mais recente ainda numismática. Um detalhe para vocês que é do Edil Gomes, 2023, Lucimar Bueno, catálogo de erros, 1942 a 2022. Um detalhe importante desse catálogo, a terceira edição, catálogo sensacional que vem com a quantidade de tiragem das moedas. E aqui também, ó, saiu o recente agora. Julho de 2022, 20ª edição, ó. Catálogo Vieira Moedas Brasileiras, tá? 2023 vai até 2024. Eu penso em todos vocês, todas as necessidades. Eu montei duas playlists. Uma com o catálogo de erros do mestre Edil Gomes. Tá? Já deve ter ali mais de 40 vídeos. Catálogo desse ano, com os valores corrigidos. E fiz agora uma playlists, deve ter uns 22, 23 vídeos. Já com o catálogo Vieira 2023, para você não perder tempo. Você que quer montar aí um canal no YouTube para falar de moedas. Você que é novo colecionador, você que já é antigo. Ou você que trabalha com compra e venda, quer ficar antenado com os valores de resíduos. Porque esse catálogo Vieira é aqui do Rio de Janeiro, é pertinho. Eu vou lá e pego, certo? É pertinho. Mas para chegar em muitos lugares do Brasil é muito difícil, demora muito. Correio aí, transportadora. Então, muita gente ainda não chegou. Então, o canal aqui sai na frente que é só ele pegar. Vamos começar por esse catálogo aqui. Ela normal. A quantidade de tiradas? 19.999.800 unidades. 3 raios MBC, 7 soberba, 22 flores de cunho nesse catálogo. Então, aqui, bordo escrito, 7, 15, 10, na independência e bordo liso. Então, tem a espelhada, 12, 45, 120. Reverso horizontal, 55, 130, 280. Reverso invertido, 85, 200, 440. E sem letras, bordo, 130, 250, 530. Só que esse valor aqui aumentou. Eu trouxe esse catálogo aqui porque está mostrando uma moeda reversa, invertido horizontal, que não mostra no outro. A moeda prova pode ser só a moeda da sorte. Quem tem essa moeda em casa, um cruzeiro escrito prova. Bem aqui, olha. Moeda rara. Vou mostrar o valor dessa moeda. Essa moeda boné, nível 2, que vale entre 200 e 600 reais, dependendo do estado de conservação. Vieira. Essa moeda sem inscrição de bordo, ela vai para 200 reais o MBC, 350 soberba, 700 flores de cunho. A normal vale entre 3 e 7 reais a MBC, 12 soberba, 18 flores de cunho, 18 a 20, né? Diz que o espelhado 200, a moeda prova, vale entre 750 e 1.500 reais. Moeda aí do Comércio de 750, da Independência do Brasil. De um cruzeiro do mapa do Brasil. Teve aqui sua co-irmã de 20 cruzeiros. Isso aqui é de prata, isso aqui não circulou. Então, teve a moeda de um cruzeiro e 20 cruzeiros de prata. Isso aqui não circulou. É uma moeda mais rara. Ficou até aqui comigo, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe você grandemente. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço e até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí Tchau.